Falando de educação, o Instituto Federal aqui de Mato Grosso do Sul está com vagas abertas para cursos técnicos em seis municípios, inclusive aqui para Três Lagoas. A Tati Simão tem as informações. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para 360 vagas em cursos técnicos integrados na educação de jovens e adultos, o PROEJA, que é para quem concluiu somente até o ensino fundamental, além de cursos subsequentes voltados aos alunos que concluíram o ensino médio. As vagas estão distribuídas em seis municípios do estado, incluindo Três Lagoas. Para o campus daqui, a oportunidade é para o curso de administração e estão disponíveis 40 vagas. Além de Três Lagoas, Corumbá, Dourados e Naviraí ofertam vagas para moradores que possuem até o ensino fundamental. Naviraí e Corumbá possuem vagas para o curso de manutenção e suporte em informática. E a administração também é ofertada em Dourados. Já os candidatos com ensino médio completo podem obter uma formação técnica nas áreas de Agricultura, em Ponta Porã e em Naviraí, em Marketing em Dourados, em Zotecnia e Nova Andradina. De acordo com o IFMS, o aluno tem ao final do curso formação para o exercício profissional na área escolhida. A previsão é de que as aulas se iniciem no dia 7 de fevereiro do ano que vem.